Mais de uma hora e meia para que a apuração estivesse encerrada. Mas antes disso, os corações de quem estava acompanhando cada nota ficaram apertados. Quisito bateria, 9,9. Expectativa grande em relação à campeã de 2011. Cada nota, uma reação da torcida que estava vibrante com os resultados. Ao todo, 30 juízes de Florianópolis julgaram itens, como fantasia, enredo, bateria, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, samba-enredo, alegoria, adereço, evolução e harmonia. E o resultado ficou assim. Com 283,9 pontos, a Chavante ficou em quinto lugar. Em quarto lugar, ficou a Brinca Quem Pode, com 287,7 pontos. A mocidade garantiu a terceira posição, com 291,8 pontos. A Vila Isabel foi a vice-campeã, com 292,7 pontos. Mas quem levou a melhor foi a Escola de Samba Democratas, com 295,3 pontos. Muito contente. A gente trabalhou muito para chegar no primeiro lugar. Merecido, fizemos com garra. As outras escolas também fizeram muito para chegar no primeiro lugar. Mas na avenida, nós mostramos que fomos os campeões. Valeu muito a pena. A colocação ficou a mesma do ano passado e causou revolta por parte de alguns presidentes. A comissão jogadora que veio de Florianópolis não sabe jogar Carnaval de Laguna. Infelizmente. A mesma colocação do ano passado. A mesma colocação do ano passado. Então, a briga é só ter que trocar, ter que ser por sorteio. A única que tem que escolher é a campeã. O restante vai para o sorteio, senão nunca vai mudar esse Carnaval de Laguna. Mesmo com o protesto, a Democratas, que levou para a avenida o tema envolvendo diversos jogos, comemorou mais um título.